Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não despreze a meditação doméstica, amém. É, tá com ele, tá vindo, que a mulher estraica, costurando, cozinhando. Se você tá chegando no bolso, soltando, tá, fica no almoço. É que? Nossa! Que não sabe onde tá sua cueca. Minha cueca, tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada. Minha cueca, tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada. Ah, meu tão desprechado, tão preocupado em rosnar, lasgar, platir. Então se esquece de morder devagar, se esquece de saber curtir, de medir. E aí? Quando quer abredir? Chama de vaca, galinha. São dois dias das vizinhas do mundo daqui. O que você tem que falar de vaca? O que você tem, eu vou dizer, não se feche. Vaca, eu sou muito leite. Vaca? Vaca! Ora, 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 não ofende. Vem? Naltece, elogio, rainha. Ovo? Ovo? Leite. Mas é que já passou. Pensa que tava bebendo, falando palavrão imundo? Ah não homem. Tá citando o princípio do mundo! Tu és tu, Amacidã. Mulher, tu és o meu íntimo, a voz, a escravidão. Mulher, tu és a alforria, és veloz, és multicor. Mulher, tu és a alquimia, euforia, luz, calor. Tu és o ar, o novo, és o eterno e moraz. Tens o olho, o brilho, o fogo dos seus ancestrais. Mulher, tu és a alegria, sintonia, dor, paixão. Mulher, tu és a harmonia, é a quem cria a criação. Mulher, tu és a chama, és o tímido, tu é o filho, é a trama do destino, é a senha do mundo. Mulher, a qualquer hora, tu és muito, muito mais. Mulher, o que és agora, no futuro, muito serás. Tu és o ar, o novo, és o eterno e moraz. Tens o olho, o brilho, o fogo dos seus ancestrais. A gente queria falar uma coisinha. Essa performance A gente fez um dia Uma reunião budista E aí a Joaniza Falou desse evento E aí trouxemos essa performance pra cá Mas nós não somos um grupo Não somos um grupo Só pra que fique bem claro Essa performance aconteceu hoje Não sei se acontecerá mais Então assim A Joaniza Lareana Mariana Eu sou Pânia E a Daniela Que nos atentou fazer a luz Bem, muito, né? Obrigada Bem, se alguém quiser falar alguma coisa Eu acho que a moda já tá feita Porque agora sim A moda de corte natural Por mais que a performance seja É bem, verdade? Ela tem uma dimensão enorme, positiva E de forma grande Da nossa produção Eu queria agradecer Obrigada Mas pra que essa seja talvez Uma segunda apresentação de muitas Obrigada 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 Felicidades Amigos É, né? Nois É, é, é Então, vamos ver Obrigada Aplausos 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 Aplausos